Um animal marinho com aspecto de uma cobra foi encontrado na faixa de areia de uma praia de ilha comprida no litoral de São Paulo. A fotógrafa Mônica Novaes, de 47 anos, que fez o registro do animal, disse em entrevista ao G1 que ficou impressionada com o tamanho da espécie e com os detalhes dos dentes. No momento em que tirou a foto, a profissional estava na praia para fazer um ensaio fotográfico com uma modelo. Ao perceber o animal no local, decidiu fazer uma imagem dele. Segundo o biólogo marinho Eric Comin, o animal é chamado de miroró pintado, que é um côngru, animais que têm um corpo longo, sem escamas e arredondados semelhantes ao de uma cobra. De acordo com o biólogo, o animal não é perigoso e apenas desperta curiosidade. E você, já tinha visto um animal como esse?